Promoção de R$ 13,00 Tem aqui também, olha isso aí 20 reais, assim, bem bonitinho O contatinho é 9492 9492 0394 0394 081 o código Tá certo Só é dar um oi no whatsapp que manda todos os modelos Olha gente, que linda Essas de 10 Isso aqui é amarra Porque é tão lindo Rua 20 Rua 20 Olha as blusinhas, gente Agora o verão tá assim, ó, cheio de estampa aqui, ó Verão chegando com tudo, aí com estampa R$ 10,00, ó Cada uma linda Tá de 10, qualquer um Tem as queridinhas agora, que é essas aqui com... que amarram 25 esses aqui, conjuntinho Fica aqui bem pertinho do Paraguai, aqui, fica perto do estacionamento do maçom Shortinho é 10 Short masculino, assim, bermuda, 10 100% natural 5 reais esses 5 Olha o lixo Imagina que lindo, tá de 5 Agora pra o verão Tá bem alto aí, esses 5 Bem bonito 5 reais Nada Que linda, gente Olha essas De 10 Aqui, gente Na rua do prédio rosa O pijama 28 18 Esse de alcinha, aí O conjuntinho De short E a blusinha 3 por 10 E o conjunto 20 Tem o preço de à vista E um cartão Macacão Pulsais Ficar aqui, ó Perto do pé de Embucajá Aqui na feira da Brasileira Vou perguntar aqui o preço Olha isso Como tá bonito Branco Aqui, gente Esse short tá de 20 Que tecido é ele? Gurgurão Gurgurão Aqui, ó Tá de 20 Tem assim Maioria Para os sais E esses macacão curto Aqui tá quanto? 25 25 É de que tecido? É malha, né? Malha fria E essas blusas E essas blusas Tá de quanto? 20 20 20 reais Aqui, gente Tem as blusas Tá bem bonito Os macacão Todos de gurgurão Aqui, ó Shorts Olha, gente Como tá bonito É bem difícil De encontrar esses assim, ó Tamanho plus size Vou tá deixando aqui O contatinho pra vocês Tá aqui, gente O contatinho Fica aqui próximo Ao pé de Embucajá Fica também aqui Ao lado da loja Cavaleiros Na Rua Rosa Fica na Rua Rosa Avenida 5 15, gente Olha Cada uma linda Vou 15 reais Agora pra o verão Só vai dar Assim Estampa floral 15 reais Feira da Fundac Quadra C Olha, gente Tô aqui nesse banco De moda Fitness Aqui De academia, né Olha Cada uma Calça linda Tem macacão Assim também Essas calças aqui Essa rosa Tá de 25 Aqui, ó Essa azul aqui, ó 25 E eu vou perguntar As outras peças Aqui o menino Pra pegar o cartãozinho Olha Pra tá mostrando Tem um conjuntinho Assim também Aqui os preços Ele disse que variam, gente De 5 A partir de 5 reais Até 25 30 Tem um short aqui Esse short aqui Que é o mesmo Tecido Do É 15 Esse daqui Esses três aqui Todos São 15 E as calças São 25 25 Feito Eu falei A vocês Essa azul Essa também É 25 As calças São 25 E os crofts E essa parte De cima aí Varia até De 5 reais Tem Olha, gente Esse conjunto Aqui como tá lindo Eu deixo o contato Ele disse que Assim que vocês Entrarem em contato Pelo zap Ele mostra a foto E já divulgando o preço Também Olha Cada calça linda Tem um macacão Assim também Eu vou tá deixando O contatinho Aqui na tela Pra vocês Rua 7 Quadra Feira da Fundac 15 Gente, tá aqui O short Estacionamento Do maçã Da maçã 15 20 27 A calça masculina 20 Short 20 Short feminino 27 Calça masculina Também Também no estacionamento Aqui do maçã 20 reais Esse macaquinho Aqui Conjuntinho Também Assim De shortinho E croft 20 reais Esse ali Como tá lindo O azul Salopete Tá de 20 15 É o conjunto Tá lindo Esse Fica aqui Também no estacionamento Do maçã 5 reais Essas blusinhas Aqui Fica na rua 17 Aqui Próximo Ao banheiro Qualquer um Gente Ótimo Pra lojinha De 10 De 12 Quem procurar Aí no canal Roupa pra lojinha De 10 De 12 Assiste Um de 5 Fica aqui Na rua 17 Bem próximo Aqui Ó Bem de lado Do banheiro O banheiro É aqui Ó Na lanchonete Do banheiro O banheiro